A tecnologia inventou enfeites novos para o Natal. Eles ficaram mais coloridos, brilhantes e mais baratos também. Uma simples bola de vidro custava uma pequena fortuna. Hoje as de plástico, quase iguais, raramente passam de 5 reais. Difícil de mudar é a tradição das cores. A tradição era o vermelho, dourado e verde, né? Mas desde o ano passado o rosa tem conquistado aí o pessoal, viu? Enfeitar a casa nas semanas que antecedem o Natal é quase uma obrigação cristã. E depois do castigo da pandemia, pode ser um alívio. Apesar de ter muitas percas, né? Igual tivemos, mas é uma época muito boa. Faz tempo que os enfeites natalinos deixaram de ser apenas um pinheiro e um monte de bolas. As árvores ainda estão de pé, não saem de moda. Mas o que tem de coisa pendurada nelas espantaria até o Papai Noel. E todo ano surge uma coisinha nova. A estrela dessa vez não é essa aí, não. A novidade deste ano é a árvore rosa. Na verdade, um pinheirinho verde, como tantos outros, só que todo enfeitado de rosa. Está vendendo feito pão quente na padaria, segundo a loja. Só não é muito barato. Uma árvore completa como esta chega a custar mais de 5 mil reais. Mas tem a opção de montar uma mais simples ou alugar essa aqui. Às vezes não quer investir numa cor diferente. E aí pode alugar no rosa um ano, no outro ano alugar outra cor. A gente faz a alocação também. Eu, particularmente, na minha casa ainda tem a tradicional. Mas eu já estou pensando que o ano que vem eu vou querer uma dessa. Novidade ou tradição, o que vale é enfeitar. Decorar o ambiente com o máximo de cor e brilho. Afinal, a data merece. Todo ano eu enfeito, eu gosto demais. Os filhos gostam, né? É muito bom mesmo. A gente passa, acho que o ano todo, esperando que chegue esse momento. Porque é tudo tão bonito, tão encantador. Essa vida que a gente dá para casa nesse momento, faz toda a diferença para que haja realmente o clima de Natal. Então, vamos lá.